Eu começo com uma pergunta, você lembra de alguma comida que te remete à infância? Algo que você lembra da sua relação com a sua família, por exemplo? O assunto é família porque o quadro Prato Feito de hoje desembarca na casa dos Andrade, aqui no bairro Wild, em Aparecida de Goiânia, casa de mãezona, que não sai da cozinha, tem comida fresca sempre. E hoje, ali ó, vamos aprender a fazer escondidinho de batata com carne moída. O escondidinho de carne veio do Nordeste Brasileiro, mas lá é feito com carne de sol e mandioca. O nosso é com carne moída e batata, preferência dos clientes da Janaína. Ingredientes, 2 kg de batata, 1 kg de carne moída, peixinho, azeite, sal, pimenta de cheiro, salsinha, tempero e cheiro verde a gosto. 3 latas de molho de tomate pelado, 2 cebolas médias, 2 colheres de manteiga, 1 caixa de creme de leite, 1 requeijão cremoso, 200 gramas de queijo parmesão, mais 200 de mussarela, manjericão e tomate cereja. O primeiro passo é fritar a carne com azeite até ficar douradinho. Depois acrescenta a cebola ralada, sal, pimenta e um temperinho chamado de vinagrete. Um segredinho para o sabor ficar especial. Ele tem salsinha desidratada, cebola e tomate desidratado. Super saudável. É diferente de temperar só com o alho e a cebola que eu amasso ali normal. Bem diferente, bem diferente. Isso aqui vai dar um sabor muito bom em qualquer preparo. Pode ser arroz, no feijão, feijão temperado. A gente pode usar esse temperinho. Tempero vinagrete? Chama vinagrete. Tem o chimichurri, mas esse é o vinagrete, porque são só esses três ingredientes. É como se fosse o vinagrete do churrasco. Encontra em qualquer feira. Em qualquer feira. Na feira é excelente para a gente encontrar. E esse é o segredo desse temperinho, que vai dar um sabor super especial aqui no preparo desse molho. Misture tudo até a cebola desaparecer. Como assim? Ela vai ficando transparente. À medida que for refogando aqui, vai ficando transparente. Ela praticamente vai sumir aqui. Daqui a pouco a gente já não vai ver mais a cebola. Acrescente o molho de tomate. Importante que o molho de tomate seja assim. É o molho de tomate pelado. É um tomate que está mais natural. Ele é cortado em cubos. A gente já compra esse molho assim, pronto. Faz diferença, viu? O molho de tomate ser assim. Por quê? Porque ele está quase que in natura aqui, Mariana. Quase ele... Não tem conservante, não está tão processado. É como se eu tivesse pego ali um tomate picado e colocado aqui. Você vai sentir o sabor. Como é diferente. A salsinha, o cheiro verde e deixe refogar por cinco minutos. Primeiro passo pronto. Já temos o molho. Agora vamos para a segunda parte, que é o purê. Coloque primeiro a manteiga na panela. Depois que ela derreter, aí você acrescenta as batatas cozidas com água e sal já amassadas. Em seguida vem o requeijão cremoso, o creme de leite, sal e pimenta do reino a gosto. Uma dica da Janaína é separar tudo antes. Facilita muito na hora de cozinhar. Deixe tudo pronto. Chama mise en place, que é essa parte de organizar os ingredientes. Deixe tudo organizado que vai facilitar para todo mundo na hora de cozinhar. Então aqui a gente já tem o molho pronto e o purê. Agora é a parte da montagem. Uma receita muito simples, a gente gastou uns 15 minutos só, né? 15 minutos fazendo e depois vai ficar uns 10 a 15 minutos, depende do forno, para assar e gratinar e tá pronto. Bem rapidinho. Vamos montar então, mostrar para o pessoal como que monta. Primeiro passo, a gente vai colocar o molho, nosso molho. E a gente vai colocar queijo. Você é mineira, Mariana? Eu sou goiana. Goiana, mas goiana também gosta de queijo, né gente? E pode ser, quem não gosta de mussarela, pode ser outro queijo. Pode ser outro queijo, pode ser o catupiry aqui também. Pode ser a escolha, se não quiser não precisa, mas faz uma diferença aqui o queijo. Coloca o de sua preferência e vai ficar bom. Colocou o queijo, agora a gente vai acrescentar o purê. A carne começou a ser escondida, vamos terminar de esconder ela. Isso, agora a gente vai escondê-la por completo. E pronto, carne escondida. Carne escondida. A gente vai acrescentar o parmesão ralado. Vou pôr bastante aqui, ó, ser generosa. E nessa hora, é a hora que a gente vai usar o nosso tomate. Que também foi uma adaptação sua. Sim, que é pra finalizar aqui, pra ficar bem bonito, né? Além de saboroso, porque o prato primeiro a gente come com os olhos, né? Vou finalizar com o vinagrete aqui, que é o temperinho. E o manjericão só no final. A gente coloca ele no final. Depois de assado. Depois de assado, a gente vai colocar o manjericão. Então, a gente já tem aqui do lado o escondidinho montado, que é o que vai ser levado ao forno e vai ficar por 15 minutos? 15 minutos no forno. Pode colocar lá pra gente comer logo. E essa é uma receita que todo mundo precisa saber, porque é muito rápida. Rápida, em 15 minutos, o escondidinho de carne já ficou pronto. A Janaína tá tirando do forno agora. A gente tá aqui já na mesa esperando, porque não sou boba nem nada, né? Já tô aqui com a família e fica muito bonito, né, Janaína? A Janaína vai sentar aqui do meu lado agora, pra gente passar, então, a provar essa receita. E deixando sempre essa dica pro pessoal de que foi barato, né, não é das receitas mais caras, agrada a família toda. Agrada, as crianças amam, o papai também gosta, todo mundo gosta da receita. A gente gastou, você comprou aí os ingredientes por quanto? Uns 40 reais pra fazer essa porção. E serve a família inteira. Serve a família inteira. Sim, e até a minha amiga, ó, hoje. Estou com convidadas e vai servir todo mundo. Vamos parar de prosa, o prato tá feito e vamos comer. O prato tá feito. Vamos experimentar que a Mariana vai aprovar ou não agora, né? Já aprovei, só pelo cheiro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.